Música Privilegiando os princípios de isonomia material e proteção integral às crianças e aos adolescentes, a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça definiu que criança sob guarda deve ser equiparada a filho natural do titular em plano de saúde. A terceira turma do STJ deu provimento ao recurso especial de um casal que detém a guarda de um menor para restabelecer a sentença e determinar que uma operadora restitua ao titular as diferenças dos valores desembolsados entre a contribuição ao plano de saúde do dependente natural e da menor anteriormente considerada como dependente agregada, por entender que a criança sob guarda não pode ser inserida como beneficiário do plano apenas como agregada. Porém, na decisão o colegiado determinou que a devolução deve ocorrer de forma simples e não em dobro, como havia sido estabelecido em sentença. Na ação, o juízo de primeiro grau determinou que o plano incluísse o menor sob guarda como dependente natural do titular. Mas o Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul reformou a sentença por entender que o direito à inclusão da criança como filho natural não estaria previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente e nem na Lei 8.213 de 1991, que dispõe sobre os planos de benefício da Previdência Social. No STJ, o relator do Recurso Especial, o ministro Paulo de Tarso Sanseverino, explicou que o artigo 33 do ECA prevê que a guarda confere à criança ou ao adolescente a condição de dependente para todos os fins e efeitos, inclusive os previdenciários. Quanto à Lei 8.213, o ministro reconheceu que uma alteração feita pela Lei 9.528 de 1997 excluiu a equiparação do menor sob guarda ao filho para efeito de dependência perante o regime geral de Previdência Social. Mas que em julgamento de recurso repetitivo, o STJ concluiu que essa alteração não elimina o substrato fático da dependência econômica do menor e representa, do ponto de vista ideológico, um retrocesso incompatível com as diretrizes constitucionais de isonomia e de ampla e prioritária proteção à criança e ao adolescente.